E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular LG K40S. A dica é sobre como você colocar acento nas palavras do teclado do seu celular de uma forma super simples. Se você clicar aqui para abrir o seu teclado, pode ser em uma conversa do Facebook, do WhatsApp, do Instagram ou aqui em uma simples busca no Google. Quando você clica aqui nessa opção, ele ativa o teclado. Então eu vou clicar aqui como se eu fosse buscar algo e apareceu aqui o teclado. Você vai notar que nele você tem alguns símbolos. Então aqui na letra Q tem o mais, na letra W tem o X, na letra E tem o dividido. Esses acentos, eles aparecem quando você clica e segura na tecla. Mas as vogais, elas como são mais acentuadas, elas também aparecem vários acentos que você tem disponíveis quando você clica e segura. Vou dar um exemplo. Aqui no A, no A se eu seguro ele, eu clico e seguro, ele aparece esses acentos aí. Tem o arroba, o A, o A com acento agudo, o A com tio, o A com acento circunflexo e o A da grase. Então, quando eu quero algum deles, basta eu levar até eles. Vou escrever a palavra você, ó. V, O, C e aqui no E ele tem o acento em cima do E. Posso clicar e segurar e olha ali os acentos disponíveis. Tem aqui o dividido, que é aquele que eu falei no início do vídeo. E eu tenho os acentos disponíveis. Levo ele até o acento que eu quero. Tá aqui o acento, ó. Posso soltar e já foi acentuado. Então é dessa forma que você vai escolher os acentos. Se eu colocar aqui na tecla I, na letrinha I, ele tem os acentos disponíveis para a letra I. E também tem o acento aqui, ó, que eu posso colocar em cima da letra. Então eu tenho várias opções bem rápidas. Vou aqui no O, também tenho os acentos disponíveis para a letra O. E aqui nas fotinhas, como eu falei, eu tenho esse acento aqui, ó. Você pode clicar e segurar. Tem o B ou a vírgula. Então é bem rápido para você acentuar. Basta posicionar em cima da letra, clico e seguro e escolho o acento que eu preciso para a palavra, beleza? Bom, pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, estica o dedo no like, compartilhe com os seus amigos, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.